E aí, molecada, vamos aí, dropar aonde? Vamos dropar aonde? Estamos sobrevoando, miuta, miuta, que seria mais se cair, mas eu não sei cair em miuta, mano. Escolhinho em base militar, dá pra pular em um bolho, mano. Cair em miuta, velho, aí, vai. Eu não sei, mano, não é nunca minha prioridade cair inicialmente em miuta. Deixa eu aumentar o volume só do jogo, porque eu tava jogando outro joguinho. Vamos lá, focar, hein. Vou tentar jogar café ali, será que dá? Não vai dar não, mano. Vamos pra essas casinhas aqui do canto, mas tem um cara vindo aqui, velho. Essa casinha sempre tem, algum loot essa casinha sempre tem, brother. Ai, miuta, é meio loucura pra cair, moleque, cara. Miuta, é meio loucura, eu dei muita sorte. Nossa, agora é o seguinte, ó. Estamos cercados, certo? Eu sei que tem um cara ali, mano. Eu sei que tem um cara ali. Assim eu vou arriscar descer. Traz, colar um coletinho, né? Um coletinho que pode ser a salvação do dia. Consentra, Patópolis. Tem espaço, beleza. E aí, vamos lá. Vamos lá. Ah, caraca. Ah, caraca. Vamos lá, velho. A gente tá ouvindo o barulho tendo em cima, não tá tendo boi, não. Se eu dei certo, eu peguei dois malucos muito ruins na trocação também, né, mano? Tem cara ali. Eu vi um passinho, mano. Eu escutei um na madeira. Cadê esse lixo? Esse lixo! Puta, destruiu o K2 do cara, velho. Tchau. 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 E no carro coletivo ai Vai embora Vai embora Vai embora O que acontece? O que acontece? O que acontece? Pica Eu admiro muito quem joga um jogo agressivo, mano, que nem esse maluco. Ele parou e veio pra cima, velho, deu umas baninhas nele e ele falou, por que eu não vou parar e matar esse cara, velho? Puta, é muito bonito jogar assim, né, mano? É assim, brother, tem que dar graça no bagulho, tá ligado? Porra, maneiro, velho. Quer dizer, morreu, né? Mas jogou bonito, é o que importa. Beleza, a gente tá com colete três com capa um, brother. É muita merda, né? Porque se eu levar um bocão, filho, de uma K, digi... Cara, arma que eu não tenho igual, né? Mas é que eu nem duplo aqui com esse cara, mano. Esse cara devia ter mais coisa, eu não tenho atenção, mano. Tem que jogar pelo mato mesmo? Eu tô meio longe, não sei. Tô louco, passou meu carro aí na curva, parceiro. Vamos embora. Olha, eu não preciso. Precisava achar um capacete, velho. Pensei que ia rolar um capa-3zinho, um capa-2zinho. Não rola nada. Vou deixar meu carro aqui no milhar na plantação. Vamos dar um rolê para essa propriedade aqui, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como pode, né, mano? Não tem nada, velho. Não, achei um capaçotinho 2, mano. Só um capaçotinho 2, só o que eu queria, velho. Não quero nada demais. O vagabundo roubou meu carro? Ah, não. Pô, você fechou longe pra caralho de mim. Sabe que uma das paradas que mais mata na solo play é gás, né? Tô de boa de morrer pra choque, mano. Jogar de capa 1, velho. É o jeito, é o jeito. Mas tomar um bocão, filho, já era. Zé lutindo. Eu matei o Zé lutindo. Eu não vou nem lutear ele, velho. Porque o que eu quero, eu sei que esse cara aí não vai ter, mano. Caio de moto ali atrás, primeiro que eu vou lá. Eu não vou nem me dar o trabalho, mas ele para por aí tudo. Se essa montanha é muito aberta... O cara da moto ali não vale a pena. Cadê o cara da moto ali? Ele tá tranquilo, velho. Eu vi o cara da moto. Olha o airdrop, tio. Ah, mas tem que tirar muito curada, velho. Muito curada, passou pra ti. Eu vou dar a volta para fora. E aí Eu vou dar a volta para fora. Fui trozado, vamos para aquele Próximo Air Drop ali. Ih, nada, não é nada. É uma moto que não tem cara por aqui, velho. É uma moto que não tem cara por aqui. Ai, ai, queria ver onde é que está aquele cara que está naquela casa ali, velho. Porque ele está ali porque tem uma moto, entendeu? Ó, por aqui. Ó, meu carro indo embora. Não, não é não. Alguém deu uma partida agora num carro, por ali, perto da cidade. A gente está num ponto maneiro aqui. Ele vai parar, né? Ou, né, ele vai ficar rodando com a porta do buggy para cima e para baixo, né? Sempre tem uns mocorongão que fica correndo de carro até o final. Garante o rank bom, mas não faz nada, né? Está andando para cima e para baixo com o carro. Você sabe o que tem caso de carro请 de carro armado. Thingativo, oposto de carro armado. Sobre frio, actually. Vai assim o dinheiro Cordero? Segundo, enfim. Ai ai, vamos ver onde esse choque vai fechar, se ele não vai me prejudicar pra cacete, né? Apesar que eu to bem no meio do círculo e dificilmente vai me prejudicar, pior que não mano, to bem, to bem mesmo, ta, certeza que tem cara ali velho Vai tá aqui ó, vou pular aqui atrás só pra ver o bobão ó Eu não quero nem entender o que aconteceu aqui mano Não sei se vou pegar nada dele né, vou pegar a coroinha Eu vou pegar a coroinha Eu vou pegar a coroinha Vai fi, ih não ta droppando ó, bugou Vamos lá, vamos lá, vou pegar a coroinha Ele vai dar uma coroinha E vamos lá, vou pegar a coroinha Vou pegar a coroinha E vamos lá, vamos lá Ai, ai, deixa eu começar a dropar umas coisas aqui, eu preciso voltar nesse loot, mano, eu ainda não acabei de pegar esse loot, velho. Agora foi, é porque tava equipado na arma, né, ela tava com 40 tiros, faz sentido que o bagulho dê errado. Então, vamos lá. Tive aquele cara indo pra cima e pra baixo, mas não faz sentido a movimentação dele, né, mano? Preciso esperar o choque fechar mais uma vez pra ter pelo menos uma noção de onde eu vou, né. Vamos ver agora, hein. Tô dentro, beleza. Fechou por aqui mesmo, deve ter cara vindo da praia, eu vou ter que ficar ligeiro com ele, deve ter cara vindo dali, eu vou ter que ficar ligeiro com ele. Tem um estande de tiros, é sempre um espaço perigoso e o cara da casa finalmente se mostrou, hein. Ah, não, 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 não Longe da meta, 6 skills Vamos aí, vamos outra, meus queridos Espero que tenham gostado desse vídeo Mas nada me irrita mais do jogo que ele vai tirar na bunda, velho Nossa Vamos aí, é nóis Um beijo, tchau